As apostas para essa luta estão nesse momento encerradas, fechamos. Temos aí 41% de apostas no Holy Nova, 59% de apostas no Drop of Dead. Lá vamos nós. Temos ali a tentativa de grebe ali do guerreiro que não entrou, já tomou uma facada nas costas, foi para o chão. A Dracania não conseguiu prolongar ali o combo, mas deixou já um bom estrago no HP do menino. Mais de 50% foram embora já. Mais uma vez a Dracania vai girando, vai tentando pegar pelas costas ali do guerreiro. Lá vem um grebezinho, agora é a vez dele. Prolongou. Ok, ok. Achei que a Dracania não ia puxar o V, mas ela puxou. A primeira vantagem acaba ficando na mão do Drop of Dead. Ele puxa o buff de classe. A Dracania vai se distanciando. Girou nas costas, já caiu em cima do grebe. Defendeu, jogou para o chão, meu amigo. Com o buff puxado, não tem como. Holy Nova completamente fatiado. O primeiro round fica na mão do senhor Drop of Dead. Brabo demais. A Dracania já pulou ali, já caiu nos braços do guerreiro. Já caiu sendo amassada, tadinha. Muito bem. Vamos nessa. Vamos para o segundo round. 1x0 para o guerreiro por enquanto. 1x0 para o guerreiro. 1x0 para o guerreiro. Vamos ali no chão a Dracania mais uma vez. Meu Deus do céu! Shift direito entrou rasgando ali. Agora o guerreiro não arriscou não. Agora puxou o V vai pegar na saída do V. Não conseguiu jogar para o chão. Já foi para cima ali no shift esquerdo. Está muito perto. O guerreiro pode puxar um grebe. Tentou o grebe. O guerreiro não conectou. A Dracania agora tem um tempinho mais livre. Mas ela sai ali no desespero para sobreviver. A pressão continua. O dano vai entrando. O guerreiro está sem o grebe. São 15 segundos para ele puxar o grebe de novo. Deve estar voltando a qualquer momento. A Dracania, se estiver contando, vai começar a ficar esperta agora. Romali grebe. Já voltou. Está no chão. Combo prolongado. Acho que a Dracania sobrevive. Sobrevive sim, irmão. Sobrevive sim. O shift direito entrou queimando. Pegou na saída do V. Não conseguiu fazer nada. Foi explodida. Mais um round para o senhor Drop of Dead. Eu achei que ia sobreviver. Ela estava descendo de boa. Aí o shift direito vem. O shift direito entra arregaçando, irmão. Pelo amor de Deus. Pegou na saída do V. Não teve como. Mais um round para o senhor Drop of Dead. Lá vamos nós. Vamos para o terceiro round. Mais uma vez ali foi para o chão. Não foi para o chão, não. Tomou a rigidez. Shift direito entrou, mas não fez muito estrada. Mais uma vez ali temos a Dracania indo para o chão. O guerreiro assume a primeira vantagem novamente. Drop of Dead puxa o buff de classe mais uma vez. Vai pegar na saída do V. Não conseguiu pegar a tempo. A Dracania sem o grab vai sofrendo bastante para lidar com o guerreiro. Ele acabou de usar o grab agora. São 15 segundos. Não tem o grab. Agora é frente a frente. É dano contra dano. A Dracania vai para cima, consegue a rigidez. Não conseguiu prolongar agora. O guerreiro continuando para cima. O grab dele deve estar voltando a qualquer momento. A Dracania já começa a se distanciar. Shift esquerda entrou. Não. Achei que não ia prolongar, mas o guerreiro puxa o V assim mesmo. A Dracania vai tentando explotar a saída do V. Não conseguiu. Mais um grab. Acho que é o fim da história. Combo prolongado. É. Não tem o que fazer. Já era. O dano vai entrar rasgando. A gente já sabe. Vitória do senhor Drop of Dead. 3x0 aí para ele. Realmente um matchup complicado para a Dracania. A Dracania é sucessão. Ela tem um bom dano, mas mesmo assim não foi o suficiente para atravessar as defesas do guerreiro. E sem o grab, ela se colocava sempre em situações muito vulneráveis. Vantagem do guerreiro. Guerreiro bem jogado. Vitória humilde do senhor Drop of Dead. 3x0. Para quem apostou no número 2, receba. É. 1.